Oi pessoal, então eu tô aqui em casa, vou gravar aqui que esse dia tá lindo, essa aqui é a vista aqui de casa, aqui de onde eu trabalho. Então vamos continuar conversando aí, contando para vocês um pouquinho mais sobre a minha história com a arte. Uma outra história muito legal e que me marcou muito quando eu era criança foi, eu acredito que não seja o primeiro curso que eu tenha feito, porque eu fiz um de tecido eu tinha acho que uns 10, 11 anos, mas foi um dia só. Então esse curso que eu fiz, que eu vou contar para vocês, foi um curso que me marcou muito. Eu acho que foi aí o, digamos assim, onde eu vi que eu pude ter a certeza de que era isso que eu queria. Que foi um curso de desenho em Torres, que eu fiz, uma loja que hoje não existe mais, o nome era Mercado do Estudante, e o nome do professor, que a gente chamava ele era alemão. Ele era professor de desenho, né, eu achava incrível, incrível ele ensinando. Foi um curso, eu era criança ainda, então eu trouxe aqui alguns desenhos para vocês olharem aí, e eu lembro muito, assim, do lugar onde a gente desenhava, do que o professor me falava. Foi incrível mesmo, eu acho que ele soube conduzir muito bem, porque a gente era criança, né, era um curso de, 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 para crianças, e ele me incentivou muito, tenho contato com ele ainda hoje. O ano passado a gente pôde conversar, ele esteve já no meu ateliê, então eu quero agradecer muito, aproveitar também para agradecer ele muito, que foi fundamental no meu ponto-apé inicial aí. Então, vamos aos desenhos? De três anos. E esse daqui, quantos anos você acha que eu tinha? A mesma? É, tem, a mesma. Tinha três anos, aqui tem a data, acho que eu disse, a isso que é a data, eu comprovo, que não se tira. Falou assim, eu acho que você quer primeiro ou que é o peça? Não, você quer segunda. Aqui, quando é. Porque tem as datas todas, e que horas vem? E aí Gostaram dos desenhos? Eu adoro essas recordações Adoro Me fazem muito bem recordar A minha mãe guardou esses cadernos aí E eu tenho guardado os estudos Que ele dava de tema de casa Até hoje E essa é uma história muito legal Foi o meu começo E eu trouxe pra vocês E pra dizer o quão importante É um professor Principalmente ali Nas fases Nos primeiros cursos E Principalmente quando O aluno é ainda uma criança Ou um adolescente O quão importante é Esse incentivo E saber conduzir O aluno Então É isso que eu tento passar também Pros meus alunos Que são crianças Que eu adoro Dar aula pra eles E incentivar sempre Porque a arte Pra mim É vida Sem arte Eu não sei o que seria Então Tá aí Um pouquinho mais Da minha história Pra vocês Um abraço Um beijo E até a próxima Um abraço E aí Se inscreva no canal.